E realmente o piauiense já sente os efeitos do período mais quente do ano e o que mais preocupa é a baixa umidade do ar. No último final de semana o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta a umidade relativa do ar sofreu uma variação entre 30% e 20%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a umidade ideal para a saúde dos seres humanos deve estar entre 50% e 60%. Por isso, quando esse índice baixa é decretado o estado de atenção. Diante dessa situação toda, a nossa saúde pode ser sim afetada diretamente. É sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a médica otorrino-laringologista Bárbara Passos. Seja bem-vinda, bom dia ao nosso estúdio do Balanço Geral Manhã para a gente falar desse assunto. Eu preciso lhe dizer que eu inclusive já estou até sentindo a minha garganta. Sempre que há essa alteração no tempo, fica mais quente, a umidade baixa. Esse é um dos sintomas? Sim, com certeza. Primeiramente, bom dia. Três, bom dia pessoal de casa. Então, com esse ar mais seco, tende a dar muitos sintomas não só na garganta, que fica dando aquele desconforto, pode dar coceira na garganta, no nariz, no olho, pode formar umas crostas dentro do nariz, sensação de pigarro. Tudo isso é sintoma associado a essa umidade baixa. E realmente é preciso ter essa atenção especial com esse período. A gente sabe que aqui no Piauí tem essa condição, né? Do tempo ser mais quente, a gente ainda vai chegar no BR-Obró, mas já existe essa previsão do tempo mais quente, já nesse mês de julho que está chegando. Então, assim, vamos estender os cuidados. E que cuidados são esses? Então, é importante a gente, primeiramente, fazer uma hidratação correta. Dependendo do peso, de 1 a 3 litros de água, ingerir bastante. Além disso, fazer a lavagem nasal. A gente sempre tem uma nessa parte, que tem muito paciente que não gosta de fazer a lavagem nasal, mas é importante. Não precisa ser aquela lavagem nasal com 100 ml. Baixa uma lavagem nasal de 10 a 20 ml, já está hidratando o nariz. Independente do dispositivo, é muito importante fazer isso. Além disso, em alguns casos, a gente indica o uso de umidificadores, pode colocar ou mesmo aquelas bacias com água no quarto, ou mesmo estender toalhas úmidas no quarto. Isso daí já ajuda bastante. Doutora, para quem tem sinusite, rinite, esse tipo de alergia, é mais complicado ainda? Com certeza. Esses pacientes, eles têm uma tendência maior a ter crises nesse período de rinite, rinocinusite, ou mesmo até crises de resfriado. Então, tem que ter um cuidado a mais. A gente precisa alertar a população também com relação à automedicação. Com certeza. Não façam isso. A automedicação aumenta muito a chance de problemas associados a esse período. Então, sempre procurar um especialista na área, tá bom? Doutora, também é comum nesse período aquelas viroses, não é isso? Exatamente. Não, é como eu falei, os resfriados realmente vão ter uma tendência maior a aparecer nesse período. Por isso, é importante a gente já fazer essa prevenção, hidratando, como eu falei, e também, no mínimo sintoma, sinal que aparecer, buscar a equipe médica, tá bom? A gente falou ali na umidade baixa, né? Existe ali essa faixa de 50, 60, mas aqui no Piauí a gente costuma vivenciar muito menos que isso. Exato. Pode chegar até uns 30%. Isso daí é um... pode acontecer em alguns períodos aqui no Piauí mesmo. Quando o caso fica grave, né? O que fazer? O que pode ser de grave quando se fala em umidade baixa? Então, o que pode acontecer, além desses problemas respiratórios, é, por exemplo, sangramento nasal. Nesses casos de sangramento nasal, sempre é indicado inclinar um pouquinho a cabeça pra frente, pressionar aqui a narina, pode utilizar alguns vasoconstritores, pode fazer compressa gelada. Se não melhorar por uns 5 a 10 minutos, buscar o pronto-socorro, tá bom? É importante esse acompanhamento realmente. E com relação às crianças, a situação ainda é mais preocupante? Sim, porque assim, o principal cuidado são os extremos de idade, tanto as crianças quanto os idosos, que geralmente não vão ter essa tendência a hidratar como a gente já indicou. Então, tem que ter um cuidado a mais nessa faixa etária. A água é o principal fator, né? Pra ajudar a combater esses reflexos aí, todos esses efeitos dessa umidade baixa? Com certeza. Tem que ingerir bastante água? Existe um limite? Não, a gente geralmente avalia mesmo pelo peso do paciente. Crianças, geralmente 1 a 2 litros, adultos, geralmente 2 a 3 litros é o indicado. As demandas já estão chegando, consultório? Com certeza. Já tá aparecendo esses casos, mas vai dar certo. Doutora, eu acredito que é também interessante a gente estar orientando aqui com relação a essa ida ao médico, né? Deixar pra ir realmente quando a situação estiver mais preocupante ou já leva logo? O que é mais recomendado? Então, a gente tava tendo muitos casos, né? De infecção de via aérea superior, então os pronto-socorros estavam muito lotados. Então, a gente evita ao máximo, em casos mais leves, buscar o pronto-socorro porque acaba disseminando mais o vírus ali. Então, se não é um caso tão preocupante, pode tentar essas medidas em casa, não melhorou aí realmente buscar. É o que leva ao médico. Pois, doutora, espaço aberto pra senhora falar diretamente aqui com o nosso público, né? É um momento que a gente vai entrar aí nessa sensação térmica que realmente deixa muita gente abalada, a saúde fica prejudicada. Aqui mesmo na emissora, várias pessoas já sentindo o reflexo dessa baixa umidade do ar, o pessoal de casa também já sentindo. O que é importante pra esse momento? O mais importante é realmente a questão da hidratação. Beber bastante água, hidratar o nariz, fazer a lavagem nasal e, se necessário, o uso de umidificadores ou mesmo aquelas bacias com água ou as toalhas estendidas com água mesmo no quarto. Bom, doutora, muito obrigada pelas informações. Realmente, esclareceu bastante esse assunto. O pessoal de casa às vezes fica sem saber o que fazer e tá aqui a solução. Muito obrigada, senhora. É sempre bem-vinda a retornar. Imagina, eu que agradeço. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar lá no Instagram do Balanço Geral Manhã, arroba bgmanhã.pi.